Música Será que tem pão? Será que tem pão? Música Vou ter que jogar ele aqui por causa das pedras Música Música Gente fazendo uma pescaria aqui Tá passando uma morena aqui fazendo o cooper Vai aqui, vê Olha que bonito Nossa, ainda bem que a gente tá dormindo Olha aí Tá fazendo o cooper Correndo, cuidando do corpinho Deixa a gente escutar isso aí Tô ferrado Olha gente, ela vai passar de novo aqui Ela vai passar de novo Ela vai passar de novo O que você tá falando aí? Eu tô ouvindo Eu tô fazendo o meu cooper e tô ouvindo Menino É ela mesmo Oi galera, bom dia Segundo dia de pescaria Tô aproveitando pra fazer um cooper E vamos atrás deles? Vamos atrás deles Uhul 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 Hãul Hãul Tá vendo? Um Será que tem pão? 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 Corre! 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 Nossa senhora, olha onde ele tá aí, ele foi arrebentado, olha onde ele foi, lá no meio do lado Olha o tamanho, cara, ele é grandinho, velho, olha aí, já que já cansou, e o passaguá, não dá não É gente, vai ser difícil tirar ele sem passaguá, vamos ver se eu consigo, nossa é grande Oxi, tirei Tambacu, não, só que ele tá liso Aí gente, consegui pegar o meu tambacu aqui no lago, ontem nós tentamos, tentamos, tentamos e nada É hoje, cheguei, já peguei, olha aí que tamanho do bicho, correu, 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 olha aí que lindo Lindo mesmo É, eu peguei um desse lá para o Renato, que o Renato levou a gente lá Vou ter que jogar ele aqui por causa das pedras E aí 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 Galera, dá uma olhada no batera, nossa E aí E aí E aí E aí É muito figura demais, né filho Gzone, casal E aí E aí Traz caro, almoço aí já Já Novamente fulgareiro Show de bola canarinho cantando, biguadinho ela tá aí, olha lá e essa linha é forte força ela que ela pula aí, olha a grande ota, coisa linda aí galera, nega engatou uma matrinchã aí olha essa é grande é maior do que a gente pegou ontem bem maior que as de ontem olha olha quantas aqui nossa linda, aquelas brancona e aí Galera Olha a minha matrinchã Essa é a maior Que linda Vamos jogar ela galera Vamos devolver ela para o lugar dela Vamos Ajeita de pedra Olha só um nadando Não, saiu voando Pelo menos uma Dona Maria Que gigante Estamos aqui procurando uma piscina Para refrescar um pouquinho Dá uma olhada nisso Que coisa mais linda Esses guardaços Um de cabos tem também Então Essa piscina aqui É de água quente É mais para criançadinha Olha para vocês verem Aqui tem muita variedade de piscina Olha que legal Essa daqui Essa aqui tem os brinquedinhos E ela não é funda Ela é rasinha É para criançadinha mesmo Brincar Da hora né A gente está procurando Uma outra aqui dentro Vamos ver se a gente acha Olha o parmitão parado lá Dá um tchau parmitão Galera Aqui é outra piscina Olha para vocês Olha quantas Tem uma Duas Três Quatro Quatro piscinas Dentro de um lugar só Olha um quiosque ali no meio Que da hora hein Olha lá Outra piscina lá Outra aqui Que gostoso Maravilhoso Agora a gente vai mostrar para vocês A outra Que o Rodrigo estava ontem A gente vai lá dar uma olhadinha Nela também Galera Achei outra aqui Olha essa Essa aqui a gente nem sabia Que tinha aqui Ela é acima da outra A outra lá embaixo galera Aquela grandona Que o Dico estava ontem Essa aqui ainda Olha essa aqui é outra Olha que linda Tem uma quadra ali De tênis De Vôlei Basquete Olha que vista Olha que vista linda Gente Maravilhosa Tem um quiosquinho aqui Que a gente está indo Para dar uma olhada aqui de cima Olha tem mais aqui gente Olha que legal Olha que legal Olha isso Olha as cascatas Que da hora Muito top Olha a grandona aqui Muito top né Top demais Aqui desce lá Olha Aí essa daqui Que o Dico estava ontem Estava lá na pontinha Lá De baixo Olha até onde ela vem Aqui é a estrada Aqui embaixo Aqui o ônibus Pega os hóspedes Olha Ele dá a volta No hotel inteiro Leva para o restaurante Traz para o quarto Para a piscina Olha que da hora A Jovaninha vai te dar um mergulho Secais Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.